Boa noite Ao cair da noite, que a paz do Senhor recaia sobre ti Que teus sonhos sejam puros e abençoados pelo Criador Que o silêncio da noite te traga serenidade e que a presença divina te envolva em paz e harmonia O silêncio nos faz pensar, refletir e relembrar de todos os nossos bons momentos Que o amanhã prometa ainda mais vivências surpreendentes Que a noite leve para longe todas as suas preocupações e os sonhos tragam a paz e o descanso que merece O amor de Deus é como um oceano, você pode ver o começo, mas não pode ver o fim Boa noite